O que que é o responsável da... Eu vou falar pro chefe de município. É o patrimônio público aqui. Aqui a gente tem autoridade. Não interessa, não interessa. Vem sim, mas não pra fazer só o seu trabalho. Eu já fiz o seu trabalho e tô indo embora. Não vai, não vai embora. Se não vai sair da gente. Aqui é com o DP. Aqui é com o DP. Aqui é com o DP. O que que eu fiz? Opa, tô na calçada. Vocês não mandam mais aqui. Opa, não tem coisa. Eu tô aqui. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Eu quero ir embora pra minha casa. Só isso aí, hein. Só isso aí. Eu tô aqui. Vai, vai, vai. Não, não, não. Não, não, não. Eu quero ir embora pra minha casa. Eu já fiz mais trabalho. Não, não, não. Ele tá preso. Ele tá preso. Ele tá preso. Tira a mão, velho! Tira a mão, velho! Olha, tudo vai pra minha casa! Para que rascura, caralho! Calma, vem! Calma, calma, calma! Tira a mão, velho! Vem pra bater! É a puta autoridade isso! Vamos ver! É a puta autoridade! Tem que ter um jogeman! A escola é pública! A escola é pública! A escola é pública! Vira trabalhar! Nós estamos fazendo balançada aqui, nós estamos trabalhando também! Você vai à força! Ele vai à força, hein? Ele vai à força! Tem muita força! Tem muita força! Ei, ei, ei! Você, você, você! Não foi força! Não foi força! Isso aqui é um espaço público! Eu não cometi crime nenhum! O senhor escolhe! Ou o senhor vai algemado à força! Ou o senhor vai de boa, aceitado... E aonde é que eu denuncio quem teve abuso de autoridade? No mesmo lugar que você vai com a gente agora! Então tira a mão de mim que é banano! Não reba, tira a mão! O senhor vai junto conosco com a viatura, não vai ser algemado nem posto no guarda-prego! E aí